Olá, venho-vos convidar para no dia 26 estarem na FNAC do Colombo às 18h30 para assistirmos ao lançamento do livro de Arcebispo de Cantuária, Manjares do Arcebispo de Cantuária. Vai estar presente na homilia o reverendíssimo Nuno Markle. Stand-up Magazine TV vai lá estar a fazer reportagem. FNAC do Colombo, dia 26, às 18h30. Apareçam todos os crentes. Amém.